Eu vou fazer esse vídeo aqui, mostrando pra vocês aqui, né? O sítio aqui no canto da gala, que é a entrada que você chega, que você vem, né? Aqui tem o sítio aqui do rapaz aqui. Não sei quem é, tem aqui também. Aqui, ó. Pra vocês verem. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o sol vem nascendo lá, ó. Como vem clarinho, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, também, a entrada desse sítio aqui. O que eu tô trabalhando. Fazendo a casa de tijolo ecológico, beleza? Já botei um vaso de lixo ali, um lixo que tinha lá em cima. Aí, vai entrar aqui no portão. Pra vocês verem aqui, ó. Ó o procedimento aí. Como está ficando lindo, entendeu? Aqui. Vou abrir aqui o portão, que é o primeiro que eu tô filmando. Entendeu? Aqui agora, vê a Nina e a Nina. Já tá saindo as duas fotos aqui. Esse cara limpou aqui, ó. Mostrar pra vocês também o lagozinho aqui. Já tem peixe. Tem o lado de seu artuso bem, ó. Aí pra você ver, ó. Filmou bem a água. Só que não dá pra você ver os peixes. Só vai ver quanto tem ração. E aqui, não é muito bom. Porque não tem, assim, água que nem na cachoeira. Porque aqui tem que fazer esse porço. Tem que estar sempre enchendo de água, entendeu? Aí fica meio difícil. Aí agora também já terminei de fazer empena. Aí, às vezes, a pessoa vai perguntar. Por que aquela empena tá com acabamento lá? E a de cara não tá ali. Foi porque eu ia fazer. O carpinteiro disse que não. Que não ia botar. Não sei o que. Com o encaixe da peça. Eu acho bem melhor. Eu gosto de trabalhar com o encaixe da peça. Entendeu? Que fica show. Eu vou mostrar aqui por fora. Aqui, ó. Esse vídeo eu tô fazendo. Aqui, ó. Vocês viram. Fazer e mostrar tudo direitinho. Aqui outro lago também. Aqui, ó. Outro lago aí. Beleza? Aqui já deu outro vezinho. Aqui já chegou as madeiras. A madeira já chegou. Ok. Aqui, ó. A gente tem aqui o paredão aqui. E eu tenho esse paredão. Vou mostrar aqui dentro da sala. Aqui, ó. Sala do paredão também. Aí, ó. Como ficou. A gente nem tirou andando. O que a gente tava fazendo ontem. Aí não tirou andando, não. Aí, ó. Beleza? Só falta era juntar agora. Aí sempre vou mostrando. Mostrando pra vocês. Que agora eu já finalizei as paredes. O que é que acontece? Agora a gente vai, né. É fazer. Eles vão fazer o telhado. É fazer o telhado. E eu vou. Cair fora depois daqui. Beleza? Que agora eu vou mostrar pra vocês aqui também. Aqui no fundo aqui. E vou mostrar aqui. Aqui tem a bitoneira. Você com a bitoneira é muito bom de você trabalhar. Porque você, se o ajudante não for muito bom, a massa sai bem batida, entendeu? É difícil você ver um ajudante que bate a massa bem legal. Aqui, mostrar lá em cima também. Aqui, mostrar lá em cima também. A gente dela. Lá o destaque bem legal. Aí a gente vê. Como é que tá? Como é que ficou, ó. Aí, ó. Muito show. Não esqueça de avisar pra vocês. Ou então passarinho lá no galho da árvore. Não esqueça de deixar aquele like, inscrever no canal, compartilhar, entendeu? Vocês estão sendo uma benção. Ajudando aí no canal, crescer. Muito obrigado por causa de vocês todos. São uma benção de Deus que tá aí. Sempre nos compartilhando, se inscrevendo no canal. Eu agradeço muito. Se fosse vocês, a gente não tem sucesso. As pessoas veem que tem sucesso e acham que não é. As pessoas, os colaboradores que ajudam. Beleza? Tchau. Obrigado. Fica com Deus. Todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.